Oi pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre duas datas muito importantes que foram comemoradas no mês de abril, o Dia do Índio e o Dia do Livro Infantil. No dia 18 de abril foi comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. A data foi escolhida por ser o aniversário do escritor Monteiro Lobato. Um livro pode ser o responsável por criar um universo totalmente nosso ali naquele momento em que estamos concentrados na leitura. Quando você é criança, esse universo pode te levar longe por meio da imaginação. Tamanha a importância dessa atividade, que no dia 18 de abril é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Essa data foi escolhida por também ser o aniversário do escritor Monteiro Lobato. Ele foi um dos grandes escritores brasileiros e precursor da literatura infantil no país. Niedia Genari também é uma dessas apaixonadas por esse tipo de literatura e uma verdadeira contadora de histórias. Ela usa os livros para desenvolver a imaginação das crianças em sala de aula. Através das histórias eu acabei conseguindo entrar no mundo deles. Assim, aos poucos eu conseguia me fazer por entender e entendê-los. E aí eu descobri que a história era uma porta única exatamente para essas coisas. Através das histórias você consegue uma infinidade de leques. Você resolve problemas de aprendizagem, de conteúdo, conflitos em sala. E desde então eu sempre usei a cotação de história como principal ferramenta dentro da sala de aula. Dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2016 revelam que 49% das escolas de anos iniciais do ensino fundamental possuíam biblioteca ou sala de leitura. Em 2008, esse número era de 35,3%. O Saulo Lima já entendeu a importância das histórias na vida dele e quer repassar o conhecimento. Quando eu chegar em casa eu vou contar muitas histórias. E eu vou contar para minha mãe e meu papai. Eu vou ouvir muitas histórias muito legais. Eu tenho que entrar na imaginação deles, mas a gente consegue viver um mundo único, né? É o que eu costumo dizer, contar histórias é muito mágico. O virar de uma página de um livro nos leva de um lugar para o outro. E eu estou junto com eles. Eu tenho certeza que eu faço todas as viagens por todos os lugares citados na história. O Dia do Índio também foi comemorado recentemente e a repórter Adriane Carrara foi ao Instituto Federal de Brasília para conhecer a Nívia. Ela é da aldeia de Tupinambá, na Bahia, e se mudou para Brasília para estudar e realizar o sonho de ajudar a comunidade dela no futuro. A Nívia nasceu na aldeia Tupinambá de Olivença, na comunidade de Santaninha, que fica na Bahia. Ela está em Brasília desde 2013. Veio atrás de um mundo novo, cheio de descobertas. Ela faz licenciatura em Biologia no Instituto Federal de Brasília. É a primeira dos seis irmãos a cursar o ensino superior. E tudo aqui parece despertar na Nívia algo que ela deixou para trás quando decidiu investir nos estudos e que a deixa mais perto de casa. Toda vez que eu tenho contato com a natureza, eu sempre me remete à aldeia. Aqui no Instituto Federal mesmo, eu venho para cá e me sinto maravilhada com essa beleza que é isso daqui. Você tem um laboratório natural, contato direto com a natureza. Eu gosto muito disso. Isso me faz lembrar bastante a minha aldeia. O Dia do Índio, comemorado em 19 de abril, nos faz refletir sobre a importância dessa população para a nossa história. Segundo dados do Censo do IBGE 2010, hoje o Brasil tem 896 mil indígenas, distribuídos em 305 etnias. E a história da Nívia se parece com a de milhares de indígenas. O Censo da Educação Superior de 2015 revela que mais de 32 mil deles estão matriculados no ensino superior em todo o país. Um desafio e tanto. A Nívia percorreu um longo caminho para chegar até aqui. Eu achei muito difícil porque, assim, por conta do ensino que eu tive, né, um ensino muito precário. Sempre estudei, ou pelo menos a maior parte do ensino fundamental e médio e ocusei em zona rural. E com muita dificuldade para chegar até a escola, a gente não tinha transporte. Quando a gente chega aqui, as pessoas já têm um nível de educação que você tem que se esforçar para você conseguir, tipo assim, se nivelar a eles. Apesar das dificuldades, a secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, Ivana de Siqueira, lembra que já houve várias conquistas na área de educação escolar indígena, mas ainda é preciso avançar. Uma questão também que nós temos como desafio é a construção de escolas indígenas. O MEC incentivou, estimulou, apoiou muito a construção nas próprias aldeias, nas próprias comunidades indígenas, mas ainda temos uma demanda enorme. Nós precisamos muito dos apoios dos municípios, dos estados, para que a gente possa avançar. A Nívia e os milhares de indígenas do país são um orgulho para o Brasil. Um exemplo de que com dedicação e força de vontade, tudo é possível. E ela já tem planos para o futuro. Eu ainda penso em fazer um mestrado na UNB. Eu gostaria muito, eu vou me esforçar bastante para isso, né? E quando eu acabar essa fase acadêmica, eu quero voltar para a minha aldeia, para dar minha contribuição para eles lá, né? O que eu acho muito importante. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! MEC, 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 MEC. MEC, 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 MEC.